Olá, bom dia, veja no Jornal da Câmara desta quarta-feira o que aconteceu na sessão ordinária de ontem e nós antecipamos a sessão desta quarta-feira, os assuntos. Hoje é dia de votação no plenário. Prazo para pagamento do IPTU e TCR com desconto termina amanhã. O projeto cria banco de dados sobre vacinação em João Pessoa. O Jornal da Câmara começa agora. Olá, bom dia. Um projeto de lei do vereador João Corujinha cria em João Pessoa o cartão eletrônico de vacinação. Segundo a norma, as informações referentes à vacinação devem ser disponibilizadas em um banco de dados e acessadas em todos os postos de saúde do município pela internet. Para o autor da matéria, a informatização desses dados traz diversos benefícios, desde a diminuição de retrabalhos, a melhoria na confiabilidade das informações. Ele ressalta ainda a redução de problemas para quem perdeu o documento. Quer saber mais? Entra lá no nosso site, no portal da Câmara, www.cmjp.pb.gov.br. Durante a sessão ordinária de ontem, os vereadores trouxeram à tribuna vários temas que foram discutidos em plenário. Veja no giro de notícias. Vereadores aprovam o requerimento que solicita audiência pública para discutir o fechamento do Hospital Psiquiátrico de João Pessoa. O Hospital Psiquiátrico da Paraíba está em fase de descredenciamento pelo SUS. Há uma tendência natural, ao longo dos últimos anos, de desinstitucionalizar as pessoas que têm transtornos mentais. Há uma luta muito forte da militância antimanicomial e essas pessoas nos procuraram no nosso gabinete para que a gente possa discutir sobre o fechamento desse espaço, que vem causando uma situação um pouco complexa com as pessoas que estão sendo atendidas pelo hospital e novas pessoas não poderão ser a partir do descredenciamento. E depois essas pessoas que estão sendo atendidas vão ter que ser repassadas para outras unidades de referência. E aí nós queremos sentar na mesa aqui com as famílias interessadas, com o poder público municipal, com o poder público estadual, quem sabe até com o representante do Ministério da Saúde, para que a gente possa discutir amplamente essa questão e chegar a uma solução satisfatória para a população. Da tribuna, o vereador Tibério Limeira falou ainda sobre a frente parlamentar mista da pessoa com autismo. O autismo tem ganhado espaço nesse debate da sociedade pela necessidade que se faz de se debater, de se construir políticas públicas, intervenções por parte do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para que essas políticas públicas sejam efetivadas, para que o poder público tenha um olhar mais cuidadoso, mais atencioso com as pessoas com autismo, com os seus familiares, enfim, no processo de acompanhamento, no processo de estudo sobre sobre o que é o autismo, enfim, dando esse norte para que as pessoas possam cuidar das pessoas com autismo, para que os familiares possam cuidar das pessoas com autismo de maneira mais organizada. Já o vereador Lucas de Brito trouxe o julgamento do ex-presidente Lula como tema. Nós estávamos reverberando uma preocupação que hoje é da nação inteira em relação à a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal participar de um grande acordo em prol da impunidade. O caso de Lula pode abrir um perigosíssimo precedente de não cumprimento de pena após o julgamento na segunda instância. Isso beneficiaria logo mais centenas, por que não dizer, milhares de réus em vários processos de mensalão, de petrolão, enfim, a gente teria verdadeiramente aí um salvo conduto para que as pessoas continuassem praticando crimes com a convicção de que o crime vale a pena. Quem também falou sobre esse tema foi o vereador Bruno Farias. Eu particularmente fico receoso com os rumos que o país pode tomar a partir dessa decisão. Eu não quero aqui me imiscuir no mérito do habeas corpus, se ele vai ser ou não concedido, mas o que me preocupa é que diante dessa decisão nós possamos ter um clima de acirramento tal que comprometa o Estado Democrático e Direito. E eu particularmente tenho uma posição muito firme. Se a decisão desagradar a esquerda e houver Estado de exceção, ou se a decisão desagradar a direita e houver Estado de exceção, eu estarei sempre do lado do campo democrático. Ainda da tribuna, o vereador Marcos Henriques também falou sobre o julgamento do ex-presidente. Não adianta jogar para o Supremo a lambança que foi feita no nosso país. A comunidade internacional de juristas, não só nacional como internacional, estão rindo de toda essa lambança que foi feita com o processo da Lava Jato, um processo viciado em que foi partidarizado. Então, quando a Justiça perde a sua característica de julgar diante das provas, você partidariza. O exemplo maior disso é o processo do ex-presidente Lula. Você pega a declaração do presidente da OAS, Léo Pinheiro, onde ele diz que o triplex não é do presidente Lula. Aí é condenado a 15 anos. Aí Sérgio Moro chama ele e diz, olha, fala que é de Lula, que tu está livre. Então, no segundo depoimento ele diz, é de Lula, pronto, está em casa. Então, ele forjou, colocou uma delação para fundamentar uma decisão em cima de convicções do Ministério Público. Em cima de convicções. Então, a comunidade jurídica está com receio de se pegar esse processo e se vir de jurisprudência para tudo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um projeto que é apenas para o presidente Lula. Foi assim com o impeachment no PT. O impeachment se viu apenas para o PT, apenas para o presidente Dilma. Depois, o fato gerador continua sendo feito descaradamente. Finalizando os discursos da tribuna, vereador Marmute Cavalcante falou sobre novas filiações ao partido PSD. O partido ganha seus quadros, um nome de uma figura bastante emblemática na política paraibana e, claro, no cenário também nacional, que trata-se nada mais nada menos que o senador Raimundo Lira, que assinou na manhã de hoje sua filiação ao nosso partido PSD. E não tenho dúvida nenhuma que, após essa sinalização do próprio, essa decisão do senador Raimundo Lira, outras também figuras importantes do cenário político também estão para assinar a filiação ao PSD e o partido se fortalece a cada dia, se preparando, se fortalecendo para a disputa eleitoral vindoura. Vamos agora ao plenário, onde está a repórter Sueli Gonçalves. Ela tem informações sobre a sessão ordinária, que começa daqui a pouco. Bom dia, Sueli. Oi, Rosângela. Bom dia. Bom dia a quem está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, daqui a pouquinho tem início a sessão ordinária, na manhã de hoje. Alguns vereadores já se encontram na casa, já tem vereadores inscritos. A vereadora Helena Holanda é a primeira a subir à tribuna hoje e o vereador Humberto Pontes também pretende fazer o uso da tribuna. Inclusive, ele já está aqui comigo justamente para falar sobre essa participação dele hoje e aqui na tribuna. Vereador, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Qual é o tema que o senhor vai trazer hoje? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Vamos trazer, eu acho que um presente que o governador Ricardo Coutinho entrega hoje à Paraíba. Entrega o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, a maior estrutura hospitalar do Nordeste. Referência em cardiologia e neurologia. E esse hospital, nada mais do que homenageia um grande humanista, que é o ex-acerbispo Dom José Maria Pires, o primeiro acerbispo negro do estado da Paraíba e que permaneceu como acerbispo durante 31 anos. Então, o governador Ricardo Coutinho entrega hoje não à cidade de João Pessoa, não à cidade de Santa Rita, porque o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires vai atender aos 223 municípios. São mais de 150 milhões de reais investidos, dos quais em torno de 75% a 80% com recurso próprio do estado e o restante com recurso federal. Então, logo mais, às 16 horas, eu aproveito para convidar todos que nos assistem nesse momento para que possamos estar lá hoje para ver a entrega, participar, prestigiar a entrega deste hospital metropolitano Dom José Maria Pires. E, vereador, um hospital como esse, que tem uma grandiosidade, que vai atender todos os municípios, ele também desafoga os hospitais da cidade, aqui de João Pessoa, que já tem um número de atendimento altíssimo. Com certeza. Como eu falei no início, é uma das maiores estruturas do hospitalar do Nordeste. Então, o Hospital Dom José Maria Pires vem para isso, vem um trabalho realmente para atender a população do nosso estado na área de saúde. Então, temos que parabenizar o governador Ricardo Coutinho pela iniciativa. Também agradecer ao deputado federal Efraim Filho, que tem uma emenda também dele, que foi para o hospital. Enfim, dizer que hoje a Paraíba está de parabéns, por intermédio do governador Ricardo Coutinho, a nos entregar uma estrutura dessa natureza. Ok, vereador. Então, obrigado por adiantar o tema que o senhor traz hoje para a tribuna e bom trabalho. E, Rosângela, então eu permaneço aqui. Daqui a pouquinho, então, tem início a sessão ordinária. Alguns vereadores já estão, inclusive, aqui no plenário também. O vereador João dos Santos, o vereador Helena Holanda, eles já estão aqui também. A questão do apoio, né, mesa diretora aqui da casa, todos os funcionários já aqui também. Então, a expectativa é que daqui a pouquinho a gente transmita ao vivo a sessão ordinária. Volto com você. Obrigada, Sueli. Bom trabalho. Hoje, a Câmara Municipal de João Pessoa faz uma homenagem às três horas da tarde a uma equipe de saúde do município. Numa sessão solene, será entregue o diploma de honra ao mérito à equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. A solenidade foi proposta pelo vereador Marmute Cavalcante. E é ele que estará aqui daqui a pouco no estúdio conversando com a gente. Na entrevista, nós vamos falar sobre vários assuntos além dessa sessão solene que acontece hoje. Vamos ver a previsão do tempo? Sol e aumento de nuvens de manhã, pode chover à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto